e fala aí pessoal Fábio aqui e mais uma vez sejam muito bem-vindos ao meu canal bom videozinho de hoje rapidão eu só vim trazer para vocês nudos para escaladores bom é um manualzinho bem simples que eu tinha que eu tenho na realidade da época que eu escalava e eu vou estar disponibilizando para vocês aí então para quem quiser fazer o download vai estar na descrição e ele contém alguma coisa aqui sobre perca de resistência com nó e aí começa basicamente aí nó de encordamento nó duplo de guia é bem bacana aqui ó não é para fazer cadeirinha improvisada então bem simples o manual mas ele é nó de fita isso aqui é bem bacana bem bem bacaninha bem poucos nós é para quem acha que isso aqui só serve para o pessoal que escala vocês estão enganados tem muito nó bacana esse nó aqui é bem legal para o sic bem legal mesmo manualzinho simples olha tá como enrolar a corda depois fazer mochila 35 ele tem tem 39 páginas então ele fala alguma coisa aqui sobre costura também então a dica essa daí eu vou deixar para vocês aí na em um hd virtual e aí vocês façam o download para quem interessar beleza valeu